Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Gente, quero falar uma coisa pra vocês. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Baixem esse jogo, galera. Vamos lotar esse jogo aqui de gente. Cara, esse jogo é um dos meus jogos preferidos, certo? Chama Sniper Elite. É muito bom. É simplesmente muito bom. Por quê? Porque é um monte de sniper se matando, viado. Tem metralhadora, ó. Uma metralhadorazinha aqui. Tem uma pistolinha também. Só que, tipo assim, o jogo é altamente estratégico. Você tem que ter uma mirazinha boa pra jogar bem, querendo ou não. Mas, cara, ele é muito gostoso esse jogo aqui, véi. O 3, o Sniper Elite 3, eu joguei muito, cara. No Xbox 360. Ô, eu jogava demais. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Era, tipo assim, exagerado o tanto que eu jogava. E aí, esse jogo aqui tá de graça, véi. Ele tá de graça. É só você ir lá na loja e baixar. Simples assim. Tem que ter PS Plus, óbvio. Mas o jogo tá de graça, saca? Então, faz esse favor aí. Baixa o jogo. Bora jogar junto. Direto eu tô jogando esse jogo. Quem quiser jogar comigo, só dá join. A gente faz uma sala aí só de inscritos. E, mano, vai ser muito bom. Vai ser uma delicinha. Bora lotar essa bagaça aqui. Esse modo que eu tô jogando aqui é captura bandeira, óbvio. Inclusive, um maluco ali pegou minha bandeira. Eu preciso falecer ele. Cadê esse cagão? Eu não tô enxergando por causa da bandeira. Ô, seu bostinha. Toma! Toma! Varadinho mesmo. Aqui é varadinho mesmo. Agora eu vou recuperar a bandeira. Dá licença, que essa bandeira é minha. E vou entregar a primeira. Gente, esse jogo é muito bom. Nossa, vocês não tão entendendo. Eu joguei uma partida que, meu amigo, joguei um contra todos. Cada um por si. Numa floresta escura. Você fica só assim, ó, na moita. Assim, ó, levando os caras. É muito bom, velho. É muito bom. Recomendo demais da conta. Então, é isso aí. Vamos fazer essa partidinha aqui. Vamos ver o que vai rolar. Eu não sei se os caras entenderam que tem que pegar a bandeira. Eu botei esse modo aqui. O mais louco. Eu sou o host da sala. Do nada, eu virei o host. E aí, o que acontece? Eu posso escolher os modos. Então, eu achei isso muito da hora, ó. Já tem um lindão ali. Tomou um Redis. Um Redis Shows. E eu coloquei esse modo aqui porque eu achei que os caras iam sair correndo, velho. Mas parece que os caras não tão entendendo como é que funciona. Eu tô com multiplicador de três vezes, velho. Não sei o que que isso faz, mas é isso aí, mano. Multiplicando três vezes a bagaça aqui. Pelo que eu tô entendendo, a galera tá mais pro lado de lá, ó. O outro time tá mais pro lado de lá. Eu vou vim de fininho aqui. Vou pegar essa bandeira e vou vazar, velho. Os caras não tão... Olha lá, os caras. Na brisa. Os caras não tão defendendo, não, velho. Oxe. Vazei, mano. Valeu, falou. É nóis. Tamo junto. Vou sair correndo aqui. Tem um binoclinho que você consegue marcar os caras. Aí eles ficam marcados pro time inteiro. Isso ajuda bastante. Ó o filho de Deus aqui. Tá achando o quê, rapaz? Aqui é nóis. Não pula aqui, não? Essa cerquinha. Ai! Morri. Não! Vai, time! Pega a bandeira, time! Não, time! 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 Isso! Boa! Parece que conseguiram matar o cara. Eu gostei daquele lugarzinho ali da montanha. Eu acho que eu vou subir na montanha e vou dar um suporte, porque se for ficar só eu pegando bandeira, vai ficar chato. Quero matar um pouco. Depois a gente pega mais bandeira. Mas por enquanto, vamos subir correndo aqui pra meter o louco. Eu já não sou esperto. não sou burro. Vou meter uma mina aqui, ó, que se alguém vir e encher meu saco, vai explodir. Então a gente bota uma minazinha aqui, pula essa bagaça. Nossa, mano, tem muito cara aqui, velho. Toma um tiro no olho. E você, querido? Você tá abaixado e achando que eu não te vi. O quê? O quê? Foi ele que me matou? Caralho! Que moleque ninja, velho! Porra! Nossa, subestimei meu inimigo, mano. O cara me rasgou ali, velho. O cara me rasgou ali, velho. Vambora, eu vou subir lá de novo. E eu tenho certeza que esse cara tá tentando flanquear, velho. Não pode deixar ele flanquear, ó. Olha ele aqui. Vou matar ele de revolvão, quer ver? Ai, caralho! Ai, caralho! Porra, time! O cara tá matando, viado. O cara tá embrasado. E ele tá na igrejinha, velho. Não pode deixar, não. Tá bem aqui, ó, safado. Cadê ele? Nossa, esse cara vai dar um trabalho. Eu não sei se ele morreu. Não sei se ele morreu. Eu vou entrar como aqui? De metralhadora na mão, viado. Toma, safado! Aqui não, tio. Porra, aqui não. Bora subir na montanha. Fazer o mesmo esquema. Subir aqui na montanhazinha. Eu vou soltar a mina. Pera, eu preciso me curar primeiro. Vamos dar uma curadinha aqui de leves. Agora, vou soltar a mina mais pra frente. Porque aqui não vai... Não vai me proteger muito, não. Mas, ô, o time parece que tá sofrendo pra pegar a bandeira. Eles não entenderam que tem que vir por aqui, ó. Tem que vir por esse lado. Esse lado tá muito melhor. Bom, tem um teammate aqui comigo. Não tô tendo uma visão muito boa. Eu vou soltar a mina aqui, ó. Inclusive. Fala, Chames. Nossa, os caras ali. Meu Deus do céu. Pum! Eita, errei. Eu vou aproveitar e vou soltar a mina aqui, ó. Se o nego vir me atrapalhar, vai explodir com força mesmo. Com vontade. E eu vou soltar um arame aqui pra me proteger também. Que é esse arame aqui, ó. Você instala ele no chão. Aí você anda um pouco. Vamos ver qual que é o máximo aqui. Aí, aqui já passou do máximo. Eu vou soltar ele aqui. Pronto. Se o cara for vindo do outro lado aqui, vai dançar também. Vamos tentar ir um pouquinho pra frente aqui. Que eu tô ouvindo muita metralhadora. Não sei o que tá acontecendo. Ó, um cagão passando aqui. Bum! Balinha. Não morreu. Agora faleceu. Tiro no testículo! Toma tiro nas bolinhas! É isso aí, mano. Agora a gente dá uma protegida sinistra aqui na moita, ó. Só não pode deixar ninguém me ver. Tem mais cara pra lá, ó. Olha lá. Mano, vou dar um tiro nesse cara. Vai ser insano. Bum! Nossa! Que bala, meu amigo! Meu Deus! Vamos mudar um pouco de lugar aqui. Pra gente não ficar tão... Tão amostra aqui, né? Ó, o teammate tá vindo. Eu vou dar um cover pra ele. Só vai, meu amigo. Vai embora. Vai embora que não tem ninguém por aqui, não. Boa, molecote. Joga muito. Só vai, só vai, só vai. Eu não tô sabendo se tem mais inimigo por aqui. Eu acho que eles tão tudo tentando pegar a bandeira. Mas é isso aí. Galera tá conseguindo defender bem. Vou ficar de olho nesse cara. Nossa! Olha a galera lá, mano. Não vai, não. Não vai, não, filho. Nossa! Toma a bala. Cadê? Olha lá. Mais cara lá, ó. Galera. Mais cara aqui embaixo também, ó. Só que não. Toma! Balinha na cabeça, viado. E o C toma também. Vamos dar uma carregada aqui de leves. Muito cara ali ainda, ó. Nossa, todo mundo ali, véi. Nossa! Que bala, meu amigo! Tansou, viado. Beleza, a galera tá se virando ali. Deixa eu matar esse cara pra vocês. Eles tão sofrendo aí, parece. Nossa, o cara aqui, mano. O cara aqui do meu lado, véi. Cadê? Pum! Ih! Ih! Olha o tanto de cara aqui, véi. Olha o tanto de cara aqui, véi. Que isso, cara? Tem muito cara aqui, véi. Meu Deus do céu. Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu. Me viu, me viu, me viu. A gente faz o quê, ó? Taca a bomba no cu dele! Bum! Nossa, tem cara subindo aqui. Você acha que eu não tô te vendo? Mas aqui nó é ligeiro, rapaz. Escondido na moita. Moitinha zica aqui, ó. Não vai pular, não. Tem alguém me vendo. Mano, os caras tão no rush aqui, véi. Os caras tão no rush aqui, véi. Os caras tão no rush aqui, véi. Nossa, deu intervalo na hora. Meu Deus, que partida pica, mano. 2x0, tamo ganhando, hein. Agora o bicho vai pegar, porque agora mudou de lado. Agora mudou de lado. Vou ter que bolar uma outra estratégia aqui. Outra... Mano. Ó o português. Outra estratégia. Esquece R. Quem precisa de R? Ninguém precisa de R. Eu vou subir na minha montanha de novo, porque eu gostei muito daquela posição, cara. Tá incrível aquela posição. Já levamos 17, nego, véi. 10 é 7, mano. Cansei. Tem um cara... Oxe, meu querido. Você tá achando que você vai aonde? Nossa, que bonitinho ele. Tentando invadir o spawn assim, na cara dura mesmo. Eu acho que tem cara aqui em cima, mas eu não tenho certeza. Eu já vou me preparar daquele jeito, que vocês sabem. Botar umas minas aqui em volta. Vamos começar com essa mina aqui, ó. Mina S. Deixa eu ver onde que eu boto. Vou botar nesse caminho aqui por trás, ó. Se o cara quiser dar a volta, ele vai ter que passar por aqui. E vai ser explodido, com vontade. Aqui, ó, inclusive. Inclusive. Ó o garotão aqui. Errei o primeiro tiro, mas não tem problema que a gente acerta o resto. Aqui eu vou soltar outra mina, ó. Vamos botar a mina do chão aqui. A gente traz um pouquinho aqui o fio. Solta o seu time, burro. Nossa, mas é burro. Meu Deus do céu. As ideias do garoto. Mano, eu gostei muito dessa moitinha, véi. Sou o cara das moitas aqui. Vamos dar uma observada se tem uma galerinha por perto. Não tô vendo ninguém. Ó, vi um cara vindo ali. Nossa, muito cara vindo ali, ó. Deixa eles passarem um pouquinho mais pra frente, que a gente pega eles mais de boa. Mais tranquilo, ó. Rapaz. Ó. Nossa, os caras tão tudo aqui, véi. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Nossa, hitmark, mano. Hitmark nesse jogo acontece pra caramba, viu? Tô avisando vocês. Ó o tanto de cara ali, véi. Olha, mais um hitmark, eu acho. Agora eu tô errando bala pra caramba. Tem um lance do... Do... Da respiração aqui, ó. Você tem que prestar atenção na respiração. Se você ficar sem ar, aí o bicho pega. Vou deitar um pouco aqui pra não... Aparecer muito meu corpo, porque tem muito cara de lá, ó. Calma aí. Vamos levar esse cara aqui primeiro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Sumiu todo mundo. Vamos chegar um pouquinho pra cá. Não vai, não. E você? Não vai também, não. Esse cara tava com a nossa bandeira? Não entendi nada, véi. Acho que tava. Devolve hit, mate. Devolve hit que nós estamos juntão. Juntão. Bum! Hum, errei. Vamos sair um pouco daqui, que eu acho que minha posição ficou marcada pros caras. Tem um doidão ali, ó. Nossa, mano. Esse lugar que eu tô é muito bom, galera. Muito bom. Oh, tipo assim. Você não quer morrer não aí? Muito obrigado. Ó, mais gente aqui correndo que nem uns malucos. Oh, meu Deus do céu. Os caras não aprendem. Os caras não aprendem, véi. Vamos matar esse aqui primeiro. Uh, errei. Ih, estão tentando pegar a bandeira, ó. Tentando pegar a bandeira, ó. Inclusive, tem um cara deitado aqui. Oh! Oh, meu querido. Falta muitos anos de treinamento pra você. Tem um cara lá embaixo com a bandeira, ó. T-mate, você tá falhando aí no goleiro, né? Você não tá protegendo o trem direito, não. Oh! Balinha na testa. É comigo mesmo. O maluco tá correndo aqui como, véi? O bicho tá nas Olimpíadas, viado. Nossa, falhei, mano. Galera, vocês precisam defender essa bandeira. Vocês precisam muito defender essa bandeira. Vamos marcar ela pra vocês, ó. Agora vocês defendem aí. Oh, mano. Os teammates são bocosão demais, ó. Não conseguiram defender o negócio. Meu Deus, viu? Tô com 10 balas só. Daqui a pouco eu vou ter que sair pra pegar mais. Eu vou dar um tiro de muito longe agora. Se liga. Se liga. Se liga no drama. Ixi, ó. Falei. Não tem problema não que a gente acerta agora. Parece que não tem mais ninguém por ali. Pelo menos tá 2x1 ainda. A gente tá conseguindo manter. Eu vou... Proteger aqui, porque o time tá muito ruim, véi. O que que é isso, galera? Olha isso. Tanto de cara aqui pra defender o negócio. Vocês não conseguem. Ó o cara lá, mano. Dando a volta. Fudido. E aí, galera? Boa. Isso aí. Tem que segurar, véi. Ó, mais cara saindo ali. Tem um doidão que tá deitado ali. E a gente tá mandando bem. Ó o outro. Ih, ih! Ih, aqui não, viado. Aqui é o Corvitcho. Snipero de elite, mano. Vai tirando. Nossa, essa posição minha é muito OP, cara. Meu Deus do céu. Os malucos não dão conta. Ah lá, ó. Mais um correndo. Passa aí, querido. Parou por quê? Mentira que eu errei, mano. Nossa, tem um cara aqui muito perto de mim. Ah, você tá achando que eu não tenho foninho, não? Não tem foninho de certo, né? Ó o outro aqui. Ó, galera. Tipo assim, vocês podiam matar esse cara. Vocês não acham, não? O teammate tá na brisa aqui. É isso. Morreram. Agora lá, ó. Protege aí, galera. Alguém me acertou. Mano, eu tava vivo até agora, véi. Eu tô 32. Nossa, o cara tá lá em cima. Meu Deus, o cara tá lá em cima, véi. Ô, galera. Tem um cara lá em cima, ó. Mas, tipo assim, o seu erro foi ter me matado, saca? Porque agora você faleceu. Vamos marcar ele. Fudido. Cara, os moleques tão me pegando agora, véi. Deixa eu ver. Nossa senhora. Vou ter que matar aquele cara ali primeiro, que ele tá nas minhas costas. O cara lá de cima, ó. Pelo menos consegui marcar ele. Mas tem um outro bem aqui, ó. Em algum lugar. De qualquer forma, aquele cara lá precisa morrer primeiro. Ele tá descendo, ó. Ó o teammate maluco atirando em mim. Nossa, o cara tá aqui já, véi. Meu amigo. Se você acha que você tá seguro, você tá enganado, viu? Porque... Ih! Só vem, hein, safado. Nossa, tô carregando. Ô, merda. Isso, muito obrigado. Vamos levar o outro aqui agora, ó. Ih! Aqui nós é doidão mesmo. Tomei tiro dali, ó. Não sei de onde veio. Não sei de onde veio. Galera, vocês vão ter que me dar uma força aí, galera. Como é que é essa história? Nossa, parece que tem um teammate trazendo a bandeira, véi. A gente tem que proteger ele urgentemente. Acertei, deu hitmark. Aqui, ó. O cara vai dar a volta por trás, ó. Hum, meu amigo. Ó um doidão aqui. Aqui não, viado. Nossa, deixa eu ver. Eita porra. Arrancamos o braço do cara. Eu acho. Sei lá o que foi isso. Boa, boa, boa. Vamos continuar mantendo aqui, ó. Ó o cara lá embaixo. O cara lá embaixo, galera. Aí, morreu, morreu, morreu. Tá tranquilo. Caraca, véi. Essa partida tá ultra disputada. Vou continuar aqui em cima, mantendo a minha posição. Porque aqui eu consigo levar uma galerinha de boas, ó. Nossa, mano. Tô destruindo os caras, véi. Tem alguém atirando em mim? Porra é essa, véi? Nossa, mano. Meu amigo. Dá um like. Tá? Dá um like nesse vídeo. 37 barra 5. Regaçamos, véi. Regaçamos, cara. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, baixe o jogo. Bora jogar junto. Dá um like no vídeo. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.